Bom, Taz, o uso das redes sociais tem tido um crescimento significativo. Qual é o papel do Twitter e de outras redes sociais no jornalismo? O papel é imenso, né? Porque o jornalismo vive, entre outras coisas, de notícias em tempo real. E ele está sendo transformado de uma maneira profunda por conta dessas ferramentas. Mas, antigamente, a gente pode falar assim, há coisa de 5 anos ou 10 anos atrás, existia, era muito valorizado, por exemplo, na imprensa escrita, o furo de reportagem, né? E eu tenho um colega jornalista que falou, o furo acabou e nem virou manchete, né? O furo de reportagem hoje na imprensa escrita praticamente é inexistente, porque as notícias são absorvidas em tempo real. Você não é mais valorizado o cara que chega primeiro numa notícia, mas sim a forma com que a gente transmite a notícia, né? Então, isso, por exemplo, essa novidade, que é uma novidade que atingiu a imprensa escrita, a televisão, principalmente os veículos analógicos, né? Os veículos que não interagiam, já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer no futuro.